Música Meus amigos que assistem aqui os vídeos Chico Museu, muito obrigado por assistir o vídeo O canal aí rumo ao milhão, agradeço imensamente, cada dia mais o canal cresce E aqui com a Dona Maria Horácio, portanto esse aqui vai ser o último vídeo que a gente vai gravar dessa casa Porque vocês acabaram de mudar, só para lembrar, hoje é 10 de fevereiro de 2020 Portanto a Dona Maria teve a sorte na vida de ter pessoas de um bom coração, de um coração enorme Que presenteou você com a casa própria, um poço tubular e também por último um forno para fazer carvão No entanto vamos mostrar aqui no decorrer do vídeo Portanto um dia como hoje, só muita felicidade Muita felicidade Tudo bem Dona Maria, como é que vai? Tudo bem No entanto que eu gravei vários vídeos da senhora, da sua família, da sua lida, da sua história E aí tinha alguns vídeos que você relatava, você olhou para cima e disse que sonhava muito em ter uma casa melhor E aí a Dona Edna se comoveu muito com isso e também com a história do Francisco Porque o Francisco, eu tinha aquele vídeo dele onde ele fazia os seus próprios brinquedos, fazia os carrinhos E aí do nada ele começou a dizer que quando crescesse ia trabalhar no Mato Grosso Porque é muitas jovens aqui da região, sempre viaja para essas regiões para trabalhar Ele disse que ia trabalhar para lhe dar uma casa Também foi outro motivo que a Dona Edna ficou muito sensibilizada, a Dona Edna e seu esposo Ficou muito sensibilizados, olha vamos dar uma casa para essa família Que aí quando a gente começou a falar desse assunto, talvez foi até difícil você acreditar que isso seria possível como foi né? É, eu só acreditei mesmo quando eu vi chegar material, começar a construir e terminar Como terminou Portanto aqui é sua antiga casa, daqui a gente fez vários vídeos, fica só a lembrança Agora que muito em breve vocês vão dar um jeito de... que a ideia é derrubar, para destampar aqui a outra né? Enfim, agradecemos imensamente essas pessoas que tanto nos ajudam Eu tenho essa oportunidade na vida de ser essa referência e credibilidade Agradeço imensamente É um canal que cada vez eu levo mais a sério essas questões, as doações Porque todos nós sabemos que quando lidamos com dinheiro e com certa fama Muitas pessoas às vezes distorcem as coisas E eu continuo aqui na mesma, nessa mesma missão, nessa mesma função Função essa que agradeço imensamente cada inscrito que compartilha os vídeos Que deixa o seu gostei, que avisa para a família E cada vez o canal cresce com pessoas que nem a Dona Edna Que tantos outros também que já doaram para cá, casas e casa Direto ou indiretamente já está sendo construída a 14ª casa Ou seja, são 14 casas Eu acho que é 4 e 5 posto tubular E sem contar os inúmeros doações que vêm de R$ 50,00, de R$ 100,00, de R$ 200,00, de R$ 500,00, de R$ 1.000, de R$ 2.000, de R$ 3.000, de R$ 6.000, de R$ 7.000, R$ 8.000 Inúmeras caixas de presente que chegam no meu endereço para repassar para essas pessoas E a gente agradece imensamente do fundo do coração Tá certo Dona Maria? Tá certo É um pequeno depoimento aqui também no Chico Museu Em agradecimento a todas as pessoas que confiam nesse trabalho Que é 100% de transparência E se não foi 100% de transparência As doações, o que mandaram de lá para cá Quem entra em contato comigo Eu faço questão de esclarecer as situações Portanto, vamos agora mostrar a sua casa A Dona Maria nesse momento está assistindo o vídeo muito emocionada Porque ela sabe da luta que foi construir essa casa Porque até mesmo para vir o dinheiro de lá para cá Deu problema porque quando você começa a retirar dinheiro demais de um país para outro O sistema quer saber o que está acontecendo Então até isso, ela teve dificuldade Querendo ou não, gera um pouco de estresse Porque, puxa, como é que eu estou ajudando pessoas a melhorar de vida A continuar nesta vida com mais dignidade E eu sou impedida No entanto, nós vencemos essa batalha Portanto, deu certo E hoje ela dá como concluída a obra Este sonho da sua casa própria E o posto tubular E o forno de fazer carvão E outros presentes também Que não foi só isso E também outras pessoas também lhe contribuíram Com presente, outras doações Enfim, agradecemos imensamente Seu Zé Horácio não está aqui Está para a roça Portanto, a gente vai finalizar o vídeo também com o depoimento dele No entanto, agora a gente vai começar a mostrar aqui A sua casa nova Aqui já não adianta mais mostrar Porque aqui já ficou, né Dona Maria? Eu já tirei tudo daí Só mostrar aqui um pouco do poço aqui É o sonhar do poço Você mora bem distante de poço tubular De água E dizer água fácil E agora, graças a Deus Que Se precisar Quando botasse a bomba Ia ser Um dia todinho, né? Poço, aquele seu pequeno poço Que tem ali Que hoje está praticamente abandonado também, né? Não, abandonado não Eu nunca vou abandonar meu antigo poço Ah, não tem água, né? Tem Porque Gravar Porque daqui no rio É quase Mais de 20 quilômetros 25 25 quilômetros É muito distante Portanto, agora no rio só se for para pescar Só se for para pescar agora Porque a água está aqui É como o seu Zé Horácio tinha dito também Que não só para vocês Mas qualquer pessoa que precisar Que está água Porque vocês tiveram alguns probleminhas De questão de água por aí Então A gente tem que continuar servindo Principalmente água Onde teve um ano mesmo Que ele secou mesmo A gente tirava de manhã Meio dia já não tinha Não tinha para tomar banho A gente ia tomar banho Lá no chafariz Lá da escola, né? O poço lá da escola Daqui lá uns 2 quilômetros Mais ou menos 3, sei lá Uns 4 quilômetros 4, né? Bom, portanto que este assunto aqui Foi resolvido Agradecemos imensamente Aqui está Alguém diz que estes vídeos São montagens E que isso não existe Só você para dizer que existe, né Dona Maria? Tanto os outros Eu digo que existe, né? Acredito E agora vamos mostrar aqui Aqui assim Mostrar aqui a sua pia Que é onde você lava roupa E aqui debaixo da sombra E agora vamos mostrar ali A sua casa Olha só E agora aqui Mostrar a tão sonhada Casa da Dona Maria Horácio Uma casa enorme Uma das maiores casas Que foi construída até agora É a Casa da Dona Maria Horácio Portanto é a varandada Na frente, lá atrás Porta, janela Piso, tudo resolvido Olha só Só aproveitar E mostrar aqui o forno De fazer carvão Foi feito agora recentemente Portanto você já fez Quantas cairadas de carvão já? Só uma Só uma Mas é legal, né? É bom Muito bom Peço que o carvão O carvão fica mais forte É mais forte Resistente, viu? Exatamente E não é frágilzinho Para ficar o xerém Sei, sei Ele fica inteiro Bom Aí, no entanto Vou mostrar aqui A sua primeira sala Uma sala bem confortável A panela da pressão Parece que Que tem um problema Não é que Deixa eu sair no ar Aqui a sua sala de TV No caso Olha só Uma casa bem construída Tudo com material De primeira qualidade Não, Dona Maria? Que bom E aqui a segunda sala Que é a sala de De jantar, né? Que é juntamente Com a cozinha americana No vídeo Não tem noção De como Seria o tamanho Mas é dizer Que é um tamanho É grande É grande É A daquela parede Para cá Acho que é mais ou menos Oito metros ou mais Portanto Uma casa enorme E aqui a nossa direita Tem os dois quartos Que também tem seu quarto Tem o banheiro Já montado aqui Tem outro quarto aqui E aqui o quarto Da Dona Maria Quarto confortável Olha só Tem o guarda-roupa aqui Os capacetes Não é, Dona Maria? Para quando for à cidade Ter essa segurança No entanto Que Você dorme de rede Ou na cama? Eu durmo na cama Porque é meu neto Que está aqui agora E eu botei a rede Para ele dormir Portanto Aqui é o quarto Do casal Mostrar aqui Um pouco do banheiro Até então Você não tinha banheiro Né, Dona Maria? Tinha não Olha só Tudo na cerâmica Branca E a pia Eu piso Eu piso Piso está um pouquinho Só que o vitro E a pia Comecei um dia Doendo as costas Os peitos Sei E ele aproveitou Agora Aproveita dormir na cama Sei Depois eu vou mostrar agora A sua cozinha Que é o lugar que você mais fica Na sua cozinha É onde faz as culinárias O quarto Minha moça também Espera aí Mostra mais um detalhe Aqui a cozinha Olha só Aí por último Você fez outro Balcão aqui Para organizar melhor As louças É As louças Que parecem mais prata Os alumínios Aqui Os alumínios Entendi Aí a pia Também aqui Aguardando Quando estala a água É Mostrar aqui O quarto da Luzia Da sua filha Dizem que a Luzia gosta de arte Ela faz arte É Ela gosta demais Eu acho minha filha Com bastante talento Para fazer arte Desenho Tanto desenhar Como pintar Quer dizer Quanto desenhar Como fazer as obras de arte Em agila É Olha só Tudo ela que faz Essas peças aqui Em agila Esse talento Vem da senhora Não é não? Você que gosta de pintar É Quando eu estava Quando eu estava grávida dela Era meu Meu prazer Era estar Estar desenhando Né? E aí então Ela saiu Com esse Pronto Vamos continuar mostrando aqui O restante da cozinha Na verdade aqui já é o alpendre Já é O famoso puxado Com espaço também Muito grande É mais ou menos Uns 3 metros e meio 4 metros de largura aqui Que é onde você faz O almoço Para a família Luzia Oi Tudo bem? Tudo bem Já está cozinhando aqui o feijão Aí eu estou vendo Assim Já foi botada aqui A pia aqui Até então Não tinha no outro vídeo Que tinha publicado Estou vendo Na janela aqui Você botou tela, né? É Botei tela Porque tem uns pintinhos Muito voador Ah, sim Eles são pequenos Se fosse maior Não é a dona Maria? É Se ele fosse maior Deu aproveitar As panelas Que eles gostam De estar dentro, né? Eles gostam De cair na panela É E aí botaram aqui Um portão aqui Muito bom Para melhorar a segurança É E como não tem porta, né? É só ele Eu mandei botar Puxando ele para dentro Ah, sim Batei na parede aqui É Aí aqui Não dá para botar as coisas É A dispensa É a dispensa Tem uma tarrafa aqui Carvão aqui Até umas horas Que já é lá do Forro É, do forro Muito bom E agora vamos aguardar Seu Zé Horácio chegar Olha só E agora Seu Zé acabou de chegar Aqui da roça Vamos conversar aqui Um pouco Portanto Já finalizando aqui O vídeo E aí a dona Edna Mandou aqui uma carta Para a dona Maria ler Que é Dizendo da missão cumprida Enfim Para você ler Vamos ouvir Dona Maria Missão cumprida Estamos entregando a você A tão sonhada casa E poço Que tanto vocês precisavam O nosso coração está muito feliz Por ter Proporcionado Esta tão sonhada Conquista De agora em diante O destino Estará Nas mãos de vocês Que vão poder Produzir mais Para seu próprio sustento E ter uma renda extra O forno de carvão Também tivemos Esse propósito Apesar de não conhecer Você Pessoalmente Temos Um grande carinho Por toda a família Queremos que sejam Muito felizes Na sua nova Moradia E que Deus Continue Apesuando Que vocês Estejam Sempre em paz Nós veremos Em breve Se assim Deus Permitir Edna E Jair É ser grato Também Ao Chico Que jamais Esqueçam Dele Ele foi A ponte Onde Tudo começou A ponte Portanto É como eu sempre digo Nos vídeos Eu sou essa ponte Por onde muitas pessoas Passam Com essa oportunidade De realizar sonhos Então agradecemos Imensamente A dona Edna E seu Jair E todas as pessoas Que nos ajudam A realizar sonhos E transformar famílias Porque aqui Você com o esforço tubular Com certeza Logo mais Vai ter Grandes hortas Vai produzir Como ela disse aí Sim E eu mesmo Estou muito agradecido Porque eu tinha sonho De um dia Construir uma casa Mas eu estava pensando De construir uma casa Quando eu me aposentasse Se Deus me permitir E como achei Quem me desse Estou muito certifício Agradeço muito A Deus E muito Quem me ajudou E Deus É quem vai fazer O melhor Por nós todos Porque Eu não pedi E ganhei Outros Poderei pedir E poderei ganhar E aqui Quem disser Que essa casa Não foi feita Com a doação É só eles me saberem Da minha condição Se eu tinha condição De fazer uma casa Dessa Porque E só diário De empreendedor Pegou 112 Diário De empreendedor E eu não tinha condição De pagar Nem os empreendedor Eu não paguei Os ajudantes Porque eu mesmo Ajudei Porque Também Já era demais Tudo Até o dinheiro Dos ajudantes E o mais Graças a Deus Eu Estão com saúde E os outros Estão com saúde Para mim A felicidade Eu também Tenho de agradecer Muito Em primeiro lugar A Deus Que permitiu Que sempre Eu pedi a Deus Que um dia Eu morasse Uma casa melhor E Deus Concebeu Essa graça Para mim Enviou a Dona Edna Para a minha vida Através do Chico Museu Porque ele é a ponte Bem forte E está aguentando Todas as ajudas Que estão vindo Para todos Que estão Ganhando casa Então Verdadeiramente Ele é a ponte Mais forte Que existe Para mim Na minha vida Para me ganhar Essa casa Poço Deus enviou A Dona Edna E ele Consegui isso Para mim E muito Obrigada Também A todos Aqueles Que me mandaram Doação De dinheiro Para mim De roupa Calçado Eu quero Eu quero que Deus Esteja sempre Ao lado De cada um Dos que me ajudaram Dos que assistem O vídeo Porque eles Tenham bastante Saúde Eu sempre Peço A Deus É saúde Para todos Que me ajudaram E a todos Que assistem Me agradeço Agradecemos Imensamente Portanto É como a Dona Edna Diz aqui na carta Não é que ela vai Deixar de ajudar Continuar ajudando Mas aí A missão Era esta Dar ali uma casa O posto tubular E o forno Conforme você já viu Aqui no início do vídeo Missão cumprida Que a gente agradece Imensamente Essa doação E tantas outras doações Pelo coração enorme Que até então Nós nos conhecemos É porque por hora A gente só viu ela Por vir Exatamente Ninguém ainda não viu Ela pessoalmente Ninguém sabe Nem Quem é a pessoa Se é brasileira Se é argentina Se é na uruguaia Ninguém sabe Sabe que tem um coração Maior do que essa casa Maior do que todos os países Que você falou É porque Aqui Como se diz Se fosse para ajudar Os pobres Quem quisesse ajudar Aqui no Brasil Tinha muita gente Que ganha dinheiro Que dava de fazer Três casas por mês E não abala o dinheiro deles Exatamente Se pensasse no lado social De ajudar o próximo De ajudar o próximo Mas aí ninguém pensa Nem todos pensam isso Nem todos pensam Ao contrário Mas também está vindo Muita ajuda Dos brasileiros Porque não é só de fora Que está vindo Assim não para mim Mas eu vejo que Essas outras casas Também está vindo Muito daqui Do Brasil O nosso Brasil A gente tem que ter Em primeiro lugar Maravilhoso Sim, sem dúvida Exatamente Brasil Porque na verdade A maioria das doações São de brasileiros Que moram em outros países Em outros países Em outros países E nem a dona Edna Ela não é de lá Ela é brasileira Mas aí Por que é que a dona Edna Ajuda? É porque Ela já sabe um pouco Da situação Do povo brasileiro E como ela está lá Está trabalhando Ganhando dela Está dando Para ela sobreviver E está dando Para ela ajudar Ela está compartilhando O pão Como Deus fez Compartilhou O pão Com cada fiel Exatamente Porque ela não só ajuda Aqui A vocês aqui Nós da região aqui Como também outras De outros A família dela Outras pessoas Enfim E assim também São os outros também Agora mesmo Ela já entrou Em outros projetos De ajuda Já para Outra região É Está certo Está certo E muito obrigado Dona Edna Beijo Abraço De todo Meu coração Que você Para mim Foi uma pessoa Que Deus botou Viu Para minha vida Para me ajudar E que Chegue Eu chegar A ficar velhinha Mas nunca Esquecerei de você Sempre vai ser Um pedaço Do meu coração Pois vamos finalizando Aqui mais um vídeo Para a TV Cultural Chico Museu Um vídeo Bastante Emocionado Nós estamos aqui Emocionados De saber que Mais uma família Realizou esse sonho Que para o seu Zé Seria quase que impossível Porque Ele acabou de citar Porque Só de diárias Enfim É toda a despesa Que ultrapassou Mais de 50 mil reais No entanto Que Agradecemos imensamente A cada um Cada um Muito obrigado Dona Edna Seu Jário Muito obrigado Todas as pessoas Que Nos ajudam Que confiam Nesse trabalho E a minha responsabilidade De ser essa ponte Ponte Este cada vez Cresce E também A minha responsabilidade Tá certo? Muito obrigado E até o próximo vídeo E quero também Mandar Um oi Para todos os maranhenses Que eu quero avisar Que eu sou maranhensa Sim Sou Do município de Bom Jardim Nascida Em Pindaré Do Miarim Criada Em Garapé da Extraíra Sou neta Da Dona Bertil de Soares De Alcântara Sobrinha do Cícero E para ir fazer um passeio Lá Canda Dona Maria Se Deus permitir Eu irei fazer um passeio Na casa do meu tio Que faz muitos anos Que eu não vou na casa dele Certo Ele veio aqui em 2014 Mas eu estou com muita saudade E se ele ver esse vídeo Ele fica sabendo que sou eu Chama a Dona Maria Horácio Mas sou a Crea Como vocês conhecem A Maria Cleonice Você tinha outro nome pra lá? A Clea É a Crea Eles me chamam Crea Entendi Eu sou Maria Cleonice Mas eles me chamam Crea Então quer dizer Que a Dona Maria Horácio Sou eu A Crea E se vocês Meus parentes conhecidos Verem esse vídeo Ficam sabendo que sou eu E tenho muita saudade Com certeza vai ter alguém Da família lá Que está assistindo você Até quanto tempo você não vai lá? Trinta anos Trinta? Vamos resolver isso O mais rápido possível Para você ir lá Trinta e um ano Que eu saí de lá Tenho muita saudade De minhas amigas De minhas madrinhas E de todos Me conhecem Vamos dar um jeito Para a senhora Quer dizer Conhecer não Visitar lá seu povo Está certo Ela Maria? Está certo Porque a partir de agora É só felicidade Então se ainda Se ainda há essa Essa dor Essa vontade De realizar esse sonho Não se preocupe Não que a gente Dá um jeito Está certo? Está certo E você rever o seu povo Que lá você deixou Há mais de 30 anos Para construir uma família Aqui no norte Do Piauí Portanto Aqui no município De esperantina E até o próximo vídeo Até Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto